Luiz, boa noite, professor Cassiano e demais investidores. Boa noite, Luizão. Super educado, mestre, podemos dizer que a Nelgrid está preparada, está preparando os motores para decolar após reverter o prejuízo. Então, já tinha revertido o prejuízo no trimestre passado. Eu não gosto desse tipo de colocação, porque começa a prever futuro, de modo que o que a gente viu foi o quê? Um resultado ok. No trimestre passado, que foi bem positivo, a gente viu que não seria linear aquela continuidade, e, porém, entretanto, todavia, o que eu vejo é o quê? Olhando de forma bem sensata ali. O CEO se propôs a fazer uma mudança considerável na operação, de focar em... Desculpa, gente. De focar em área... Eu acabo engolindo muito ar, falo direto aqui. De focar em áreas que você tem maior rendimento para a operação. Aquilo dali teve um momento, um período inicial de mais pressão que é normal, e aí a gente viu sair do outro lado e, de fato, começar a dar resultado. Isso me mostra que, até o momento, ele está conseguindo fazer o que ele quer. O segundo trimestre veio para confirmar que, sim, a subida não é linear, mas a subida está positiva e está alinhada. Certo? Estamos ainda, caixa líquida, por aí vai. Até o final do ano, é o prazo mais ou menos, final desse ano, começo do ano que vem, é o prazo mais ou menos que ele disse ali, de uma velocidade de cruzeiro, de uma altitude de cruzeiro, para a gente estar com a operação. Então, assim, agora é observar que estamos melhor do que anteriormente, então estamos com a derivada positiva. Isso precisa de continuidade. Eu não gosto da ideia de ficar tranquilo com o resultado e aí deitar nos louros e ficar relaxado e não querer parar com o olhar crítico sobre a coisa. Então, assim, aparentemente estamos alinhados em uma direção positiva. O preço está ridiculamente fora da casinha. Então, assim, positivo. Eu cuidaria com a ideia, eu entendo a vontade da empolgação, mas eu cuidaria com a ideia de personificar ou de colocar com analogias que acabam transformando a coisa num... Você parece que não, mas você está começando a ver uma trajetória que está prevendo o futuro e aí isso começa a inebriar a capacidade decisória. Então, eu cuidaria com isso. Mas estamos num direcionamento alinhado. Alinhado, eu acho que é a palavra que eu usaria.